O que é que a gente pode fazer? A gente é uma coisa bem legalizada, tá certo? Uma palavra, né? Pessoal, o que é que a gente sabe aí? A própria história é o fato de mostrar pra nós, né? Às vezes você está insatisfeito, cada um de nós aqui está insatisfeito, vai pra casa e fica insatisfeito. O órgão ambiental não está nem sabendo disso. Aqui em Pico Taco, aconteceu uma reunião e o pessoal está insatisfeito. Que negócio? União, né? Quando a sociedade se organiza pra exigir algum direito ou alguma previdência, a chance de conseguir é maior. Não adianta você ficar na sua casa insatisfeito com o órgão ambiental, e o órgão ambiental está nem sabendo. Então conseguiu ir. Já tem uma associação aí com uma iniciativa muito boa aqui no Brasil, então é uma associação. É isso aí. A agraria faz o órgão ambiental, né? Mostra pro órgão ambiental que tem uma população inteira que é uma questão até cultural do município. Está insatisfeito com isso aí. Está praticando muita gente. Só os veículos de comunicação também? Temos uma rádio aí no município, que é um veículo que trabalha de gente de comunicação, entendeu? Nada impede também de estar, sei lá, provocando a mídia aí também, em um canal televisivo aí do lado lado. Só chamar pra dizer assim. Só lembro pra vocês aqui o seguinte, ó. Agosto Silvano. Agosto Silvano está lá. Quase todos os sócios lá estão lá. Lógico que tem outros atrativos, mas o objetivo, como a maioria do pessoal que vai lá, é porque ele é viado e vai ter pra poder fazer a pescadinha lá embarcada e tudo mais. Mas o sócio pode pegar? Não está podendo pescar. Mas e agora? O dia é sócio? Não pesca. Não pesca. Ah, o policial, o policial está ruim ou não, gente? Não, você é de acesso à ordem aí. Pois é. Então você vê a magnústia aí. Agosto Silvano, né? Que é o... Você tem algum expedido de... do irmão, do IEF em mãos, assim, para um outro lugar pra gente? Não? Alguma ordem mesmo? No alto escalão, não é? A ordem é a porta da lei, né? Já foram feitos os questionamentos. Aqui ele mostrou pra nós um questionamento que foi respondido pelo órgão. Ele respondeu. O policial foi lá e perguntou, ó, posso fazer? Ele respondeu pra ele. Deixa eu voltar aqui e vamos ver. É, meu. Eu nunca pesquei... Pessoal, só um comentário para os professores. Assistiu um jargão do livro que diz o seguinte. O direito não socorre os que dormem. Então, nessa hora, acho que é importante os grandes se unirem e mostrar a indignação. Tem a associação da cidade. Tem o corpo político que está preocupado com a questão do presente. Por quê? É, talvez os senhores não saibam. Essa região do Parque Santo Alto do Rio Roça, é o terceiro maior conjunto de lagoas do Brasil. Só fica atrás da bacia do Matanáu e do Amazônia. Se os senhores forem lá para a nascente do Rio Roça, não tem muitas lagoas. Se os senhores forem para a divisa do Espírito Santo, também não tem muitas lagoas. Então, uma das regiões que está sendo mais prejudicadas com essa importaria é a nossa região. Porque aqui tem muita lagoa. A região que mais tem lagoa no estado é essa região do nosso aqui. Talvez o órgão tenha mais consideração com a importância dos senhores se indignarem, cobrarem, buscarem junto ao órgão uma solução para esse problema. E agora, não adianta depois que o policial for lá, prendeu a pessoa cascando, não adianta jogar com ele, ah, você é ruim, só vai te falar isso. Nós estamos aqui também cumprindo a norma. Ou seja, deixa bem claro que nós não acordamos com ela. Na nossa visão, quem vai ser mais prejudicado é justamente o pescador que quer andar certinho. Tem a bateria dele, tem a avaria dele, o material dele permitido. Porque o infrator é o que tiver a ser infrator. Com o portaria ou sem portaria, ele é o infrator. Então, ele não vai mudar nada. É justamente o cara que quer andar certinho que a bateria está apertando mais. Então, acho que é importante os senhores se mobilizarem embora. É igual o que o pastor fez aí. A peça ilegal, ninguém proíbe ela. Infelizmente, não. Nós tentamos controlar. Acabar não tem jeito. Nós controlando, nós mantemos o controle. Acabar, infelizmente, nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Acabar a conscientização. E os senhores são... O principal meio de conscientização são os senhores. Que são pescadores e querem andar correto. Querem andar de acordo com a lei. Por cabeça do travesseiro à noite, comigo, tranquilo. O principal meio de conscientização são os senhores. Então, é por isso que nós estamos concordando com essa portaria. Que ela veio prejudicar principalmente a que são mais conscientes. Então, eu aperto aqui pra esclarecer. Porque... A boa ajuda no ar. Então, a Patrícia só ficaria aqui em qualquer lugar da nossa região. Que eu vou pescar, eu vou proibido. Exceção. Pesca e paga. Permitido. Mas se você precisar levar no policial do pesca e paga, pra comprovar a origem do peixe. Lagoa do Bispo. Tá permitido o peixe exótico. Por um remoto que tem. Fora isso, somente pesca e solte. Pescou, mediu, tirou uma foto em máximo, devolveu na água. Qualquer água. Pesca e solte. Qualquer água. Possível, lagoa, rio, itá, liberão. Igual assim, eu não fui intervendo com a personalidade da que eu fui me solta essa pesca. O motivo real dela. É, vai até voltar aqui. A questão foi a ocidente. A questão foi a ocidente. Sim. A questão foi a ocidente. A gente está proibindo o nosso pescar. Não tem acesso nenhum ao rio doce. A questão de bater a parte da bacia que a gente sabe que faz. Sim. Tem questão de animais, por exemplo, se alimentavam no rio doce. Hoje, temos que buscar alimento nas lagoas. É uma cadeia. Não dá pra separar só o rio doce. Entendeu? Os rios e relaxos, corpos, etc. É plenamente justificáveis. São eles que vão morrer o povo fora o meio. Então, é plenamente justificável. Porque quando você ir, a água dele vai cair no rio, vai cair no rio, vai cair no rio, vai cair no rio do osso. Então, é justificável. A lagoa, tem que nos cair no rio doce também, nós não concordamos. Tem uma explicação no rio do rio do rio, nós não concordamos. Daí a importância da mobilização dos senhores. Ela está aqui a chamando o rio do rio do rio do rio do rio do rio do rio. Não pode ter acesso nenhum ao rio do rio do rio do rio do rio do rio. É uma das explicações do rio, tá? Senhoras e senhores, mais alguma pergunta? Dúvida que ficou com relação à plantaria? Não, a plantaria é que o peixe é fonte O peixe é fonte, o grupo da máquina mágica, o secretário do bispo servia E dá uma dúvida em 130 mil, exótico, e ele é fonte Não, não é um agor do parque, somente um agor do bispo Mas é um agor do parque? Sim, é uma questão científica Eles estão tentando, é uma pesquisa, estão tentando fazer controle de espécie com a pesca Para diminuir a quantidade que ela só pode ser pescada em peixes roxos Mas para controle de espécie, é um experimento, inclusive Ela pode ser de espécie, mas o peixe só é só Sim, olha só, mas tem uma norma específica para o parque É uma outra lei, que ela só se aplica na unidade de conservação No caso específico, se aplica somente a um agor do parque Portanto, o parque não pode ser peregrado para outros agorros, não pode É uma questão legal, tem lei para ter nome específico para aquilo Pois não A pergunta é... É... É que o parque, Florent, não Quase o parque de 40 reais Por que o parque, mesmo derrubando a pescaria, ele vai nem pagar? Não, presidente, não, olha só, eu quero dizer que eu vou entender agora aqui É uma norma específica do parque Que está em vigor já há alguns anos Para fazer controle de espécie, até um experimento sentido Debitamente autorizado pelo órgão Tem uma lei específica para isso, liberando somente uma lagoa Eles estão tentando fazer controle de espécie em vaso, controle de espécie azótica Através da pescaria Para ver se vai dar certo Então é uma norma específica que já existe há mais tempo E só se aplica à unidade de observação de proteção integral, no caso do parque E mesmo no parque, somente uma lagoa foi autorizado Mas eu também vou voltar Onde o fechador da região, o marco também tem que ter espécie Não, a cabeça tem que absorver, é uma outra questão Não está prevista ali a pesca científica Então, isso, é uma experiência científica do lado Para ver se vamos controlar as espécie a través de pesca Também diz que a área que ele trouxe a pesca Aayna, o pastor, o pastor, ele traz mal O pessoal da salária Neste da casa aqui A gente não é um correio A gente diz que não faz mal É extruí-lo das tropas Aayna, a gente vai ter um Já tá bem É, a gente vai prescar na máquina E tem um padrimento que ele faz trabalhar Eu certo da líquia, eu certo da líquia, mas eu acho que a gente próprio não sei Então foi uma pessoa que a gente tem que fazer A polícia ambiental não tem como fazer nada sobre isso, eu entendo isso aí, entendeu? Só que da maneira que está sendo conduzida a situação, quer dizer, todos estão sendo investigados. Então, o que é que hoje nós temos que fazer isso? Vamos provocar uma audiência pública, chamar uma voz competente para vir aqui para discutir o problema. Se cada um desses que estiver aqui concordar de uma audiência pública, convocando o outro responsável nesse dia, para fazer a peça. Até pelo fato, a nossa região é muito fácil resolver coisas. Então, nós ficamos discutindo aqui, nós vamos ficar a noite inteira e não vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu acredito que é hora já de provocar uma audiência pública, convocando os órgãos competentes que vêm aqui, vamos discutir o poder. Aí nós não temos solução. Por que discutir? Com a polícia ambiental não, nós temos que fazer cumprir a lei, a lei existe essa cumprida. Agora é uma audiência pública. Agora é uma audiência pública. Pega quem fale aqui, quando em outros estados não é uma audiência pública. Então, o IEF é estado, é órgão estadual, não é federal. Então, quer dizer, não tem muito poder. Cada estado tem que fazer suberano no seu estado. Tem sua lei. Então, eu tenho que ser um filho. Até que é, muito sozinha. Obrigado. Pesca e Parque. O que você falou é respeitado às pescas esportivas. Se cada manhã ou depois eu devolver sair e poder pescar, eu sou aportado pelo municial e plantas de estragés aí, você vai ser aportado se eu estiver transportando peixe, né? Sim, um peixe sem comprovação, o dado vai ser preso, porque ele também entra no crime ambiental. A única exceção é se for um pesca e parque, se você tirar uma pesca ou um pescado e tal, comprovado a leitinha do peixe. Eu estou dizendo que o material de pesca pode ser abordado. A leitinha é tranquilo. Não, material bem mentira, no bocateirinha, sem problema. Se eu estiver também na meia do latim, praticando a pesca, se eu estiver sem nenhum pescado, não tem risco. Não, não, para. Se você tiver uma espécie, você pega lá. Isso. A gente tem que deixar de falar, a gente falou, a gente falou, a pesca, mas a gente não tem que solucionar a água, a pesca e tal, não. Isso não é pesca só isso. É, o peixe ainda foi capturado. Não, não. Não, não, não. Não, não. Agora, não, não. Não, não. Eu vou ouvir isso. Eu sou. Não, não. Não, não. Não, não. Eu sou. Por acaso, eu tomo a móveis. Minha produção está jogando uma coisa, eu saio aqui com o material deles, com uma murinete, uma vaga, só um pouquinho, para falar com o pisco. Nesse caso, eu vou ter para com a polícia do meio ambiente. Como eu faço para falar com o pisco, temos uma coisa, está ali? Na verdade, eu não tenho que acreditar, o senhor está com a cadeirinha do senhor em mãos, está com a cadeirinha de pesca em mentira. No tapirete, no tapirarrafa, o senhor vai tirar o celular aí, tudo mais. Tranquilo, não tem mal nenhum nisso. Ah, estou indo fazer pesca, não, estou indo fazer pesca, não. Não precisa ser nem lá no pisco. Aí eu estou indo, na lavoura do lado, mas eu vou fazer pesca e solte. Chegando lá, está lá, praticando o senhor pesca e solte, quer beber, a gente tira uma rotina, porque ele volta para o mercado. Isso não está no lugar. A pesca esportiva, o chamado pesca e solte, não está para mim. Então, pode ter uma só entrada de pesca frequindo, ou de pescar frequindo, só não pode levar. Você tem que pescar e voltar para o mercado. Pessoal, só mais uma coisa que é importante. Nós até já orientamos algumas pessoas na semana que passou aí, a questão do camarão para isca, né? O camarão, o camarão, o camarão, o camarão e outras espécies também, é considerado pesca, então também está proibido. Em casa, temos saindo o nosso respected ao Camus, o camarão até a gente não. Teatro pesca por。。 A isca artificial é o seguinte, ela pode ser usada no garateia. A única exceção que você pode usar a garateia é com a isca artificial. Entendeu? Isso, se você tiver com a garateia sem ser da isca artificial, material de péssimos proibido, o caso vai ser mutado. O ideal é sempre isso.